Se você tem medo de aranha, o que eu vou te falar agora pode ser extremamente assustador. Os cientistas estão usando aranhas mortas pra criar robôs. Mas relaxa, eles não estão criando exércitos de aranhas pra entrarem na sua casa, não. Na verdade, eles estão usando o corpo de aranhas mortas pra criar pinças robóticas. Pra fazer isso, os cientistas colocam uma agulha no meio do corpo da aranha e injetam um pouco de ar nela. Isso permite que a aranha mexa as patas e agarre os objetos. Como essas patas são firmes e delicadas, não existe o risco dela quebrar os objetos. Coisa que pode acontecer com as pinças convencionais, que não tem movimentos tão suaves e são feitas de um material mais rígido. Mesmo que isso pareça um filme de terror pra muita gente, como as aranhas são biodegradáveis, isso resolve o problema da produção de lixo da robótica. Biologia, é ou não é um tesão?